oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui no canal olha só aqui ó tava gravando vídeo pra vocês que que é galo que aparecer em eitoninha tava gravando um vídeo pra você já gravei dois vídeos hoje esse é o terceiro vídeo pra gravar porque senão não vai não é assim gravar vídeo chega tá fechado aqui grava vídeo todo dia para o canal é isso todo dia gravar todo dia editar então aqui a vida real aqui não tem frescurinha não bem tô mostrando a realidade gente deixa eu mostrar o tempo pra vocês como tá lindo deixa eu só colocar essa cadeira aqui lá dentro vou mostrar aqui o tempo como tá bonito eu acho que é cinco horas da tarde mas tá bem escuro sabe assim ó aqui dentro de casa como tá escuro chegou a dar aqui meu tripé e aí eu vou mostrar lá fora como tá mais lindo a coisa mais linda do mundo ó ai jesus vai chover chega mulher para dentro de casa tunia 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 ela é fixe que não escuta gente ó onde tá ela onde tá ela ó tunia ei chega para dentro vai chover ela vai se molhar todinha e olha só gente que coisa mais linda da vida olha isso aí assim para a gente aqui a parte que chove gente tá cheio de um bisorinho isso na hora precisa engolir um coisa linda para gente a parte que chove é aquela que tá limpa mas hoje choveu bastante olha só as paredes mas era só uma nuvem que tem aqui mas choveu bastante tipo o canto que vem a chuva mesmo que era para dar tudo fechado não tava entendeu só uma nuvem grande que tem aqui choveu muito graças a Deus mas o inferno tá fraco gente o nome de jesus vai ficar forte olha só que lindo ai deus maravilhoso então é isso gente o vídeo de hoje vai ser o que eu vou mostrar a vocês como é que eu tô passando minha noite aqui né hoje é o que não sei que dia é hoje mas a gente tá em abril mas eu tô com um vídeo para editar meu deus eu tenho um dois três quatro vídeos com esse para editar para o canal aí eu vou mostrar a vocês como é que vai ser minha noite sabe ontem fez deu muita borboleta aqui dentro de casa olha você abrir a janela e ver aquela coisa linda ali olha isso gente então é como eu tava falando eu não sei nem o que eu tava falando mais ah lembrei deu muita borboleta ontem aí sujou aqui tá a casa tava tão limpa a gente tão limpa aí deu muita borboleta sujou o chão todinho aqui sabe aí hoje choveu a gente ficou bem assim juntinhos eu e o menino velho entendeu bem bonitinho mesmo hoje fiz um almoço delícia eu mostrei um vídeo o vídeo que já foi aí no ar né para vocês aí que é meu novo estilo de vida aí o almoço tava uma delícia mas é isso olha só que tem Pra fazer aqui, ó As garrafas pra encher Vou beber água Eu gravei dois vídeos, já tô com a garganta seca Uma loucinha aqui pra lavar Porque como eu falei Eu tava curtindo o menino velho, né? Isso aqui eu vou jogar lá fora Tava curtindo o menino velho, assistindo o filminho Mas Está tudo feito Assim, tipo, comida da cachorra Tá feito, entendeu? O arroz e a mistura delas Estão feitos Tá tudo feito Aí agora é Esse vídeo aqui vai ser bem real, gente Vai ser bem assim, dona de casa mesmo Correria Aí, ó Esse bicho aqui eu vou jogar no lixo Que tem umas cascas de verdura aqui, sabe? Tuninha tá ali Agora a Melissa só Jesus na causa Só Jesus sabe onde ela tá Ó, gente, a gente joga assim Assim no buraco Aí depois a gente queima tudo, sabe? Queima o lixo Porque Aqui é difícil Eu nunca fui passar carro de lixo aqui, não Até onde eu tô morando Mas parece que passa Mas é difícil, entendeu? Eu não sei como é que funciona aqui Mas a maioria das pessoas fazem isso Cava um buraco Joga o lixo E queima Até tem esse aqui, ó Até tem esse aqui, ó Que tá fora Deixa eu botar dentro Pronto Pois é, gente Aí tô aqui nessa loucura Eu vou beber água Gente, eu não sei vocês Na verdade vocês Se chove Se vocês gostam de chuva De sol Mas aqui Quando chove É alegria A alegria do nordestino É quando chove A louça Vou pedir pra mim Vai guardar Aí depois da louça Eu vou dar um editado No vídeo E vou olhar o vídeo Que tá pra carregar ali Tá pra carregar não Tá carregando um vídeo Pro canal Aí tem que ficar olhando Sabe? Na página Porque se não ficar olhando Aí o notebook se apaga E ele para de carregar Aí amanhã não tem vídeo No canal No horário certo Ó aí, gente Tá em 40% Aqui horas da tarde 5h19 da tarde Aí tá em 40% A gente tava assistindo Aqui Netflix Terminou o filme Eu fui gravar o vídeo Pra vocês E agora eu vou dar Uma olhadinha no Instagram Relaxar um pouquinho A mente Lavar a louça E editar vídeo pra vocês Tchau Tchau Tchau. 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 São sete horas da noite e assim, ó, como vocês podem ver, tá tudo escuro dentro de casa. Aqui é o som que a gente ligou porque a gente tava escutando o som. Mas eu vou lá fora e mostrar pra vocês o porquê. Aqui tá tudo escuro dentro de casa. Olha só. Nossa senhora, olha só, gente. Arruma de borboleta aqui. Então, quando lá dentro liga a luz, fica cheio de borboleta. Igualmente aqui. Fica dentro de casa, sabe? Aí aqui é a luz da frente que fica ligada. Aí aqui do outro lado. Aqui do outro lado. Também fica cheio de borboleta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, do outro lado, ó. A frente da nossa casa é essa aí. De um lado, porque assim, é um interruptor pra as duas luzes. Quando liga ele acende as duas de uma vez, sabe? Aí olha só a arruma de borboleta que tem aqui, gente. É muita borboleta. Aí por isso que, assim que... Ui! Quando a gente pode... Quando a gente pode, a gente vai e deixa as luzes de casa e dentro de casa todas apagadas pra não tá entrando borboleta, sabe? Aí agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou começar a edição de vídeos. Aqui dentro o ventilador tá ligado porque assim, choveu, mas tá um calor daqueles, sabe? Daqueles. Aí é assim, gente. Deixa eu mostrar. Aquele vídeo que eu mostrei a vocês, que é de 5 horas da tarde, ainda está em 62%. Então pra vocês verem como a internet aqui é legal. Então assim, eu vou desconectar aqui... Desconectar, pia? Parar de gravar aqui pra passar os vídeos pro notebook pra eu poder editar, tá bom? Parar de gravar aqui. Parar de gravar aqui. Parar de gravar aqui. Oi! Dia seguinte... Acabei de fazer o exercício. Como vocês podem ver, né, misericórdia Ó Acabei, acabei acabando de fazer o exercício Acabei agora mesmo Eu vou colocar só um trechinho do Ele tava dançando, gente Vou colocar só um trechinho Da parte do exercício, tá bom pra vocês? Mas Hoje foi treino do corpo todo Ai, Senhor da Glória Olha isso aqui Mostrando até o nosso vaco, gente Nosso vaca cabeludo Mas, olha Aconteceu ou não, viu? Aí eu vou dar um organizado aqui nos vídeos Aí daqui a pouco eu falo com vocês Tem tanta coisa pra me fazer E eu vou conseguir, se Deus quiser Daqui a pouco eu falo com vocês E eu vou colocar só um trechinho do 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.